E aí, fala aí meus mitos, beleza? Lepão aqui, trazendo mais um vídeozão insano, gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire. E tropa, hoje eu tô aqui na conta da minha inscrita, vinha uma inscrita cara, que tava comentando pra caramba nos meus vídeos passados, participou da minha live também. E quando eu vi o Instagram, moleque, o tanto que ela tava flodando lá, não era brincadeira. Mano, eu acabei percebendo aqui, essa continha humilde, e hoje minha tropa, vamos dar o vapo e fortalecer a conta de mais um inscrito humilde, meu parceiro. Ela me falou que o maior sonho dela, era ter o personagem Crono, me falou que não tava dando pra trocar sem esse personagem. E enfim, minha tropa, resolvi aí ajudar mais um inscrito humilde. Então tropa, antes de fazer aquela recarga aqui, eu sei que vocês gostam, né? Bora dar uma olhadinha aqui no cofre dessa cria, mano. É tropa, basicamente vocês podem ver que a maioria das skins que tem no cofre dela, são skins de graça. Mano, tem algumas skins aqui em cima, que são skins de cubo mágico, mas a gente sabe que a Garina já fortaleceu também, dando aquele cubo pra gente no carnaval. E enfim, mano, ela upou apenas um passe de elite, hoje vamos deixar a canta dessa cria fortona, meu parceiro. E enfim, moleque doido, vamos ver aqui a coleção dela, pra dar uma olhadinha as coisas que a gente precisa tá pegando, tá ligado? Ela só tem sete emotes, tá faltando um emotizinho pra gente fazer a boa nessa conta. Mochilinha, tropa, é até que ela já tá bem forte de mochila, mano, não precisamos focar tanto nisso. Pranchazinha, se der pra gente pegar aquela prancha dos dólares insanas, vou fazer a boa pra essa cria também. E acho que daqui da coleção era basicamente isso, meu pivete. Vamos ver aqui, arsenalzão, insanamente insano. É, tropa, uma continha bem humilde, ainda não tem skin de P90, vamos tentar adquirir com sucesso. Skinzinha, mano, ela tem essa katana do passe de elite, porém não tem efeito, né? E eu acho que seria bem legal a gente tá pegando aí, katanosa kendoka, na conta dessa cria, meu parceiro. Ó, granadinha de gel, ela já tem algumas aqui também. E enfim, minha tropa, se você também tem o sonho de ser gemado pela leponzeira, faz igual a vinha. Mano, sempre comenta nos nossos vídeos aí, assiste até o final, porque eu tô fazendo algumas perguntas, tropa. E tô conferindo, né, quem responde todas pra dar aquela valorizada insana, meu parceiro. Assim que a gente bater a nossa metazinha de 12 mil likezão, nesse vídeo daqui, vou selecionar um dos comentários. Pra dar uma tunada insana na conta, e vou sortear pra vocês também, duas recargas de 600 diamantes. Mano, então é importante, né, que você já deixa seu ID aí nos comentários. Enfim, minha tropa, já demos todos os avisos, né, já vemos essa conta também. Vou fazer aqui uma recarga braba, meu parceiro, e eu já volto, clã. E família, já fizemos uma boa aqui nessa continha, 5 casão, 617 diamantes. Vamos coletar a recarga acumulativa insana, meu cria. Acho que vai passar de 6 casão de Dima, é isso mesmo, tropa. 6 casão, 117 diamantes. Vamos coletar aqui eventinho também de recarga da cobra. É, mais ou menos, né, tropinha? Essa mochila aí tá bem legal, mas enfim, mano, a gente sabe que o Free Fire tá vindo nessa temática agora do Cobra Kylie. E enfim, moleque doido, comenta pra mim uma nota de 0 a 10 do que vocês acharam aí dessa mochilinha insana, meu pivete. Acho que a gente pode começar, tropinha, fazendo a boa, né, no eventão do supermercado insanamente insano. Manos, ó, vamos comprar aqui, né, nova skinzinha do nevoeiro. Vamos pegar o pacote do dragão dourado também, pra já tá fazendo a boa. E tropa, eu acho que compensa, mano, a gente pegar aqui a calça do amor estar no ar, cara. Essa calça é bem legal mesmo. E tropa, vocês gostaram desse pacote principal do supermercado, mano? Antigamente a Garina trazia só skin de Dino, né? Hoje em dia tá ficando meio diferenciado. Mas enfim, meu parceiro, comenta aí o que você achou. E só bora na sequência adquirir alguns tiquetezinhos e skinzinha do Panda Nelson. Insanamente insano. E vamos dar aquela atualizada maruta, meu pivete, ó. Daqui, tropa. Ih, rapaz, vou ter que pegar algumas caixas, né, clã? Ó, caixa do ovo do dinossauro, caixazinha do mega desconto. E aquela caixa do brabo inuzera apeludo, meu parceiro, ó. Daqui, tropa. Ih, rapaz, eu acho que a gente vai pegar o taco desalmado. Já que ela só tinha skin do taco de milho, né? Agora ela vai ficar hypadana, meu pivete. Vamos pegar também tiquetezinho de dima, aliás, de arma royale, né? Pra gente liberar aquela skinzona brabox do lança, meus crias. E na moral, tropa, quem gostou aí da skinzinha do lança granada, já comenta aí, meu parceiro. Comenta aí, eu aí, pra eu tá sabendo que você tá assistindo o vídeo até o final. E fortalecer sua conta. Bora adquirir algumas caixas aqui também, né, meus crias? Tá ligado? E só bora, meu parceiro, ó. Daqui, tropinha. Ih, rapaz, tô achando que a gente vai ter que fazer chuva de ticket, né, cara? Porém, complicou agora, hein, tropa. Meu Deus, eu vou ter que pegar aqui o quê? Quanto que custa a skin da pantera? 450, minha tropa. Terno preto, 799. Que isso? Chegou a inflação no Free Fire, mano. Tudo tá pela metade do dobro, cara. Vou ter que pegar aqui caixa da Scar Megalodonte. Apesar dela não ter essa skin de Scar, né? Enfim, meu parceiro. Vamos na sequência aqui, ó. Tiquetezinho também. Da Incuba Nelson. Insanamente insana. Vamos de mais tickets de Arma Royale também. E será que a gente pega a caixa do Dino que não tinha? Pai, meu parceiro. Ih, tropa. Acho que vou fortalecer, né? Na caixa do Dinossauro. Insanamente insano. Ih, tropinha. Vamos tentar fazer a boa aqui no Arma Royale de uma vez, mano? Ó, 10 tiquetezão. Tamo com 22. Acho que já vai vir agora, tropa. Vamos, meu parceiro. Caixa roxa, clã. É um bom sinal, né? Ontem a gente ganhou essa skin do Lança na caixa roxa. Ih, meu Deus. 24 horas. Vamos, gareninha. Boa, meu pivete. Skinzinha de M79. Revolta Urbana. Aquele lança apelão, meu parceiro. Lançazinho de fogo. Adquirido com sucesso. E na Incubadora, tropinha. Eita boba, clã. Ela só tá com uma pedra, meu parceiro. Não compensa investir em ticket da Incubadora então, né, cara? A menos, né? Que a Garina seja gente boa. E já libere ali, né? Mais uma pedrinha insana. Que isso, cara? A Leponzera tá falando tudo embolado, meu parceiro. Tá maluco? Será que eu tô desacostumando a gravar vídeo, clã? Todo dia tem vídeozão pra vocês. Leponzera falha nunca. Mas hoje aí, Leponzera tá meio cansado, né, tropinha? Não tamo tendo sorte em nada, meu parceiro. Que isso, clã? Ó, vamos lá então. Cartãozinho ali também insano. E tropa, queria dar um aviso pra vocês, manos. Tá rolando muita sala personalizada no meu canalzinho de live. Então, família, quem quiser aí ganhar código de gift card, código de skin também, já cola no meu canal. Segunda-feira vai rolar uma livezinha, 7 e meia da noite. Bem depois que eu soltar o vídeo aqui no nosso channel, meu parceiro. Enfim, cara, não marca bobeira. Vai tá aqui no primeiro link da descrição. Tamo fazendo chuva de gift card insana lá. Então só encosta, meu cria. Ó, vamos continuar girando aqui? É, tropinha, não fizemos a boa. Não ganhamos nenhuma skin nessa incubadora, né? Mas fazer o que, parceiro? Vamos passar pra frente. Ticket de Dilma Royale. Tamo com 15 ticketsão. Será que a gente vai conseguir essa skin, meu parceiro? Ó, vamos lá. Ih, tropa. Meu Deus, cara. Ah, não. Não acredito nisso não, doido. A raridade dessa skin é laranja. Ih, é laranja. Laranja não, né? Amarela, mano. Meu Deus do céu, tropa. É, tô vendo que não vai compensar a gente investir em sorte royale hoje não, doido. Será que a Garina tá aguardando aí a sorte pro Escolha Royale, clã? É, pode ser, né? Vamos testar a nossa teoria agora, então. E já bora passar de uma vez para o Escolha Zão Royale. Raipudo, meu parceiro. Ó, nove dinamante. Bora, Garininha. E skinzinha de Thompson. Ai, parou antes, mano. Não é possível não, meu parceiro. Caixa do Brabuíno ali. Mais caixa do Brabuíno, né, tropa? Já adquirimos ali um bilhão e meio de caixa do Brabuíno insano. E continua trazendo ali mais caixa de premiação, cara. Bora, Garina. Ai, meu Deus. Caixa do dinossauro que não tinha pai. Bora na sequência, então, ó. Vamos. Ah, não, cara. Caixa de loot não tá me tirando, doido. 199 dimas, tropa. É agora, meu parceiro. Não pode ser, clã. Que isso, cara. 299. Só falta cair na skin da dinastia agora, olha lá. Meu Deus, tropinha. Que escolha o Royale roubado, meu parceiro. Ah, não. Aí não dá, não, cara. Aí é pizza, tropa. Eu vou meter o pé desse evento também. Eu não tô nem aí pra esse evento, Garina. Sai daqui, mano. Vai roubar assim pra ser preso, cara. Ó, vamos pegar nossos giros acumulativos aqui também. Será que ela já pegou essa skin do ouro Royale, mano? Ih, não pegou não, tropa. Vamos dar um giruzão grátis aqui. Ih, vem caixa azul, mano. Ô, meu Deus do céu. Que bobone que é isso, tropa. Vamos aproveitar. Vamos dar um jeito de abrir as caixas que a gente comprou também, né? Caixazinha do Mega Desconto. Ih, tropa. Já conseguimos pelo menos as skins mais tops, né, meu parceiro? Vamos abrir aqui caixa do ano de 2021 também. Linsana. Ih, cliquei errado ainda. Meu Deus. Pra completar, né, tropa. Desgraça, pô, que é bobagem, meu parceiro. Vamos tentar. Ó, vê alguma coisa. Seja o brabuíno, mano. Ah, não, cara. Emotizibi. E esse desgraçado ainda fica dando um tapa ali na bunda na nossa frente, mano. Ó, boa. Meu parceiro. A Garina é gente boa, clã. Tô falando pra vocês, mano. Brabuíno Zera. Insanamente insano. E tropinha. Lepo é brabo, meu parceiro. Se eu falei que vou pegar a skin, é porque eu vou pegar. Então, confia. Mano, só. Ó, caixazinha de Scar Megalodonte, né? Não tem como conseguir a skin dela. Eu acho que podia ter, né, tropa. A Garina podia colocar aí uma pequena porcentagem de chance. Porque, tipo assim, quem não tem a skin da Scar Megalodonte, acaba só gastando diamantes à toa nesses eventos, mano. Vai entender, né, ó. Caixazinha também. Meu Deus. É chuva de caixa com scanner, cara. Ó, caixa do Dino, mano. Vamos lá, então. Ah, não, tropa. Ih, rapaz. Veio coisa boa aqui, mano. Achei que só tava vindo token. Prestei atenção direitinho. Veio uma caixa de loot. Até legal, né, tropa. Gosto bastante dessa caixa de loot. Porém, a gente quer pegar ali a nossa doze de fogo. Brabona, mano. Ó, conseguimos aqui já na sequência, meu parceiro, três pacotes insanos. Porém, eu ainda não tô satisfeito não, família. Quero mais. Então, só bora para o evento tiro ao alvo, mano. Será que a gente consegue fazer a boa? E ter a sorte nesse evento? Até hoje, família. Só consegui pegar a skin do médico por último, mano. Vamos, gariminha. Seja gente boa, mano. Granaderdeiros de Kami, né? Toda vez vem essa bobônica. Vamos lá, então. Ah, não, cara. Skin de Shiba, mano. Só pode tá me tirando, doido. Hoje é o dia que eu tô tendo mais azar, maluco. Será que isso vai permanecer até o final do vídeo, cara? Ó, 69 diamantes. É o último giro que eu vou dar agora, tropa. 99 Dima, mano. Ah, não, cara. Skin da barba. Será que compensa dar mais um girinho aqui, família? 149. Vamos, garina. Ah, não, mano. Skin de 12. É, até que não tá tão ruim, não. Mas tá meio caro, né, tropa? Enfim, meu parceiro. Vamos passar pra frente, então. É, eventinho do supermercado. Ainda tinha algumas coisas pra gente adquirir, né? Se não me engano, tinha pacote do Zapudo. Tem o pacote também do Duque Mariposa. E, enfim, meus pivetes. Ó, vamos pegar aqui. Sapatinho da Techwear faz diferença, né? Caixa do Brabuíno eu não quero. A gente já conseguiu o Brabuíno zera. Insanamente insano. E, tropa, eu acho que eu vou mudar o prêmio, mano. Essa premiação aqui tá muito ruim. Eita, miseira, meu parceiro. Chuva de ticket, né? Não tem como, cara. Ah, problema, tropa. Eu acho que eu vou investir na incubadora, né, mano? Incubadora ainda dá pra gente dar uma brincada. Porém, ela tava bem sem pedra de evolução, né? Vai ser muito, muito difícil mesmo. Pelo menos já conseguimos aqui, ó. Pacote do Duque Mariposa. Insanamente insano. Vamos pegar a caixa do Mega Desconto. E mais caixa do Dinossauro, meu parceiro. Essa caixa do Dinossauro aqui tem bastante premiação legal. Então só bora, meu pivete, ó. Vamos passar pra frente. Deixa eu sair do evento do supermercado, né? Vamos abrir nossa caixazinha. Quinze caixas do Dinossauro, mano. Ó, ah não, cara. Caixa de loot de novo, Garina. Que isso, mano? Ó, pelo menos agora veio dez tickets, né, mano? Fez a boa, meu parceiro, ó. Caixazinha do Mega Desconto também. E só conseguimos skin vermelha, mano. É, vai entender a Garina, né? Mas o pacotezinho já tá adquirido com sucesso. E família, eu acho que agora, mano, a gente pode dar um jeito de comprar, né, passezera de elite nessa conta humilde, meu parceiro. Se não me engano, vai ser o segundo passe dela, ó. Vamos tocar aqui pra fechar. Exatamente o segundo passe. E minha tropa, comenta aí pra mim, mano, quantas vezes que vocês já tiveram oportunidade de upar um passe de elite, mano. Comenta aí, passe um, dois, três, eu acho que até uns cinco, seis passes de elite, até mesmo sete. Dá pra considerar essa conta como humilde, porque é o número de eventos, né, que a Garina já trouxe aquele descontinho insano. Então só bora, meu parceiro, ó. Panelinha lendas de Fuji, conseguimos também. Carrozeira esportivo. E tropa, vamos coletar, né? Tem mais emblemazinho por aqui. Vamos ver. Eu espero que ela tenha jogado aí essa semana. Ô, tropa, coisa boa, meu pivete. Já vai dar pra liberar ali mais um pacoteira insanamente insano, cara. Ó, pacote Irezuni bolado, meu parceiro. E na moral, tropinha, dá uma nota de 0 a 10 para esse passe de elite. Tipo assim, eu já cansei de passe de elite asiático, né, tropa? Enfim, manos, eu dou uma nota sete pra esse passe, mas queria saber de vocês o que vocês estão achando. Mano, ó, vamos tentar fazer a sorte na incubadora, cara. Será que a Garina vai sorrir pro nosso lado, mano? Tamo precisando, ó, projetinho e uma pedra, eu já fico feliz, tá ligado? Vamos. Meu Deus, cara. Ah não, tropa, só vem lixeira, mano. Tipo assim, se viesse um projeto e uma pedra, ela conseguia liberar outra pedra dentro do passe de elite. E já conseguia garantir, né, uma, meu Deus, uma skin dessa da P90. Porém, tropinha, tô achando que a gente sentou, foi na cabeça, doido. É, investimos na incubadora à toa, não deu pra pegar nada. E será, tropa, que compensa a gente tentar pegar essa skin aqui, mano? 3,99, carinha. Tá meio caro, né? Eu acho que eu não vou nela não, tropa. Prefiro gastar aí nas caixas que estão em promoção. Mas antes, família, deixa eu tá aqui adquirindo o personagem Crono, né? Quase que o Leponzeira esquece. Cê tá doido? Ela ia me matar, meu parceiro. Ó, vamos pegar aqui, ó, 599. Ué, não deu desconto não, tropinha? Meu Deus, tá meio caro o Cristiano Ronaldo, hein, minha tropa? Cê tá doido? Vamos vir aqui, então, ó. Caixazinha, tem muita caixa com desconto também. Porém, a gente queria fortalecer ela, deixar ela fortona com aquela Katana Kendoka, meu parceiro. Vamos comprar aqui. Aproveitar que tá com descontinho, coisa boa. 3, aliás, 2, 3, 9, né? 2, 3, 9, dinamante na Katana Kendoka. E na moral, tropa, quem tem o sonho de ter essa skin de Katana, já comenta aí Kendoka, meu parceiro. Comenta Kendoka que eu vou tá vendo que você tá assistindo o nosso vídeo até o final. E vou valorizar a sua conta, meu criaó. Bora na sequência, então. É, tropa, ela tava precisando de um emote, né, mano? Vamos dar um jeito de comprar aqui. 10 caixazinhas. Então só, bora, meu parceiro. Vem emote, Garina. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eu vou comprar dessa caixa aqui também, né, tropa? Porque tem chance aí também de vir aquela prancha dos dólares. Insanamente insana. Ih, tropinha. Tá meio galaceca, hein, mano? Essas caixas aqui não tão querendo fazer a boa pra gente hoje não, mano. Ó, 270 diamantes, mano. Ave Maria, doido. É, pelo menos deu pra gente pegar ali. Pranchazinha dos dólares. Insanamente insana. E, tropa, na moral, mano, quem gosta dessa pranchazinha surfando no dinheiro, comenta D. Mano, comenta só um D aí pra eu saber que você tá assistindo até o final e acha essa prancha aí realmente bem bonita, meu parceiro. Ó, vamos comprar aqui mais algumas caixas, né, tão em busca do emote proibido. Então só, bora. Fortalece a gente, Garina. Pelo amor de Deus, cara. Ó, se a gente comprar ali mais três caixas dessas, já dá pra gente pegar um emote, tropinha. Então vamos fazer a boa. 45 diamantes. É, já deu pra pegar, né? Vou pegar aqui emotizão do soco bolado, meu pivete. E na sequência, mano, o que mais que a gente pode tentar adquirir, tá ligado? Ela já tem calça down. Vamos ver se ela tem cartãozinho de guilda, mano. Se tiver cartãozinho de guilda... Eita, meu pivete. Vamos deixar na continha dela cartãozinho de troca de nick. E família, tô ligado que tem várias pessoas que tão precisando de um cartãozinho de mudança de nick também. E se você é uma dessas pessoas, tropa, comenta aqui cartão, meu parceiro. Comenta cartão, deixa seu ID também pra eu dar uma olhada na sua conta. Enfim, mano, vamos ver se tem cartãozinho pra upar o level aqui. E tropa, tem um cartão level 6, meu parceiro. Crona usada já tá ficando como? E insano, meu cria. Aí esquece, né? Vamos passar aqui. Arsenalzinho insano. Vamos ver as coisas que a gente conseguiu. Ah, tropinha. A gente ainda consegue trocar, né? O tokenzinho do dinofalfo, mano. Vamos ver aqui na sequência, ó. Caixa de atividade. Caixa de ovo do dinossauro, mano. Eu vou pegar skinzinha de M4 também. Porque ela já ganhou hoje uma skin de 12 velhas. Senão eu ia tá pegando a 12 do fogo pra ela. Enfim, mano. Vou deixar aqui 12 tokenzinhos do dinossauro. Se ela quiser depois, pode tá adquirindo mais alguma coisa. Enfim, meu parceiro. Vamos abrir os pacotes que a gente conseguiu, ó. Pacotezinho Irezuni Bolada. Conseguimos o pacote do Doutor Mariposa também. Aliás, do Duque Mariposa, né? Conseguimos o pacote do Nevoeiro. Guerreiro da Dinastia também. É, né, tropa? Um pacote mais ou menos. E conseguimos ali pacotezão do Dragão Dourado, meu cria. Bastante skin. Conseguimos aqui com sucesso, né? Ó, vamos colocar essa barbinha insana também. Mais o que aqui pra baixo, mano? Ó, blusazinha do Nevoeiro. Blusa do Duque Mariposa. Vou deixar a do Duque Mariposa pra ficar diferente, né, tropa? Calça vermelha aí também. Ou essa calça. Ó, essa daqui combinou bastante, hein, mano? Ih, tropinha. Agora eu tô na dúvida, mano. Vou deixar essa daqui mesmo. Vamos ver se tem algum chinelo. Ó, tem essa daqui vermelhona também. Enfim, tropa, fala aí pra mim uma nota de 0 a 10 que vocês dão pra essa combinação que a gente montou. Mano, ó, cartãozinho tá ficando aqui na conta dela. Um projetinho da incubadora. Um tiquetezinho de Dilma Royale. Quinze tiquete de Arma Royale também. E um cartãozinho de mudança de nick, né, cara? Vamos ver a nossa coleção. Deixar equipada as coisas que a gente conseguiu, ó. Conseguimos tronozinho bolado. Conseguimos também aquele provocar meio farpudinho, né, minha tropa? E conseguimos emotizão do soco do Saitama, moleque. De mochila. Conseguimos mochila da cobra e a mochila do panda. Vou deixar aqui a cobra equipada. Eita, misera. Caixazinha de loot conseguimos ali logo duas. Eu acho que essa do vulcão é mais hypada de todas. Pranchazinha dos dólares não poderia faltar, né, tropa? Paraquedazinho conseguimos aqui. É mais doendo, mais doendo. Não é o melhor paraquedas do mundo, não, né, tropa? Mas também não é o pior. Fundos e avatares nem importa tanto, mano. Vamos dar uma olhada aqui agora no Arsenalzão insano. Conseguimos aquela M4A1. Brabona, meu pivete. Conseguimos aqui também skinzinha de doze velha. Muito top. Armazinha de contato. Conseguimos a katana kendoka. E skin de gelo, tropa. É, conseguimos uma skin de granada, né, manos? Enfim, acha que era basicamente isso. Ah, tropinha, tô esquecendo do nosso lança, parceiro. Ó, coisa boa. Vamos equipar o nosso brabo e no Zera insanamente insano também. Lepão.ff. Bora deixar aqui com aquela assinatura insana, meus parceiros. E agora sim, meus manos. Ó, o lança não ficou mostrando no lobby, não, mano. Aí não é burro, não, menino doido. Ó, deixa eu vir aqui, tropinha. Armas de contato. Ah, eu acho que eu vou deixar a katania no lobby, manos. Ó, enfim, cara, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse videozão insano. Gemando a conta dos inscritos. E é nóis, meu parceiro. Um abraço do Lepãozira. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho